Sua ótica foi afetada pela quarentena? Está tentando criar um plano de sobrevivência para essa crise, mas não sabe por onde começar? Então assiste esse vídeo, que vamos te contar como começar a planejar a sobrevivência da sua ótica respondendo quatro perguntinhas. A essa altura do campeonato, você provavelmente já começou a pensar em algumas ações e meios de minimizar o impacto da crise. Mas pode ser que você tenha travado ou ficado meio perdido pelas mudanças rápidas que estão acontecendo no mercado. Pensando nisso, vou te falar quatro perguntinhas que você deve se fazer para começar a planejar as ações que sua ótica vai adotar. Vamos lá? Primeira pergunta, qual o tamanho do problema? Para solucionar qualquer problema, o primeiro passo é saber o tamanho dele. Você precisa entender o quanto sua ótica é afetada e como ela pode ser prejudicada em curto, médio e longo prazo. Sei que isso pode trazer uma certa preocupação, mas é importante que você faça os cálculos e análises com um olhar realista. Pense em todas as possibilidades e tenha cuidado para não deixar de lado problemas que podem acontecer. Sabendo as possibilidades, ficará mais fácil decidir qual caminho tomar e diminuir as chances de você ser perdido de surpresa. Segunda pergunta, quem pode te ajudar a superar a crise? Você não precisa passar por esse momento sozinho. Faça uma lista das pessoas que podem ajudar sua ótica a superar esse momento e abra o jogo para elas. Essas pessoas podem ser funcionários, parceiros, gerentes de banco, amigos, parentes. O importante é que sejam pessoas da sua confiança. Depois que fizer essa lista, é necessário que todos os envolvidos no processo de recuperação conheçam a real situação do negócio e que eles estejam motivados a fazer a ótica superar essas dificuldades. Terceira pergunta, quais os seus produtos e serviços mais afetados? As óticas trabalham com diferentes produtos e serviços. Por isso, é essencial medir qual deles são mais e menos afetados pela crise. Você provavelmente terá que fazer alterações nas suas estratégias de venda e divulgação. E com a grande estabilidade que estamos passando, entender quais são esses produtos pode te ajudar a tomar decisões mais assertivas e mais rapidamente. Quarta pergunta, qual a saída de emergência? Em momentos como esse, é importante que você tenha em mente o que fazer com o seu negócio enquanto as coisas não melhoram. Você tem uma reserva financeira? Pode mudar o seu modelo de negócio? Pode-se adaptar às mudanças no mercado? Pensar nesses pontos é primordial para a sobrevivência da sua ótica. Pense quais mudanças você pode fazer para manter sua loja no mercado, mesmo que no começo, de forma reduzida. Sabemos que não está fácil. Mas tendo em mente os fundamentos que falamos no primeiro vídeo da série e respondendo essas quatro perguntas, você vai ver que ficará muito mais simples criar um plano para sua ótica sobre viver à quarentena. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre os fundamentos para sobreviver a essa crise, clica no card que está aqui em cima e assiste. E para você não perder o próximo vídeo da série, onde falaremos estratégias práticas para você aplicar na sua ótica, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim que postarmos o vídeo o YouTube vai te avisar. Agora, não esquece de clicar no gostei e deixe nos comentários quais outras perguntas você pode fazer para facilitar a sobrevivência das óticas na quarentena. Tchau, até a próxima!